Salve, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do nosso MC Jogador, Modo Carreira Jogador. E olha só, hein? Eu sempre tô lendo os comentários, teve gente aí me dando dica de como ser melhor do mundo. Teria que ganhar Champions, jogar pelo menos três temporadas num time. Não sei se isso é fato, mas comentaram. Também pediram pra eu voltar com as músicas quando eu marco o gol. E isso vai acontecer, beleza? Então continue comentando aí pra ajudar a melhorar mais a série. Eu sempre tô dando uma olhadinha nos comentários e não se esqueça também de me seguir no Instagram, rapaziada. Pra gente chegar a 200k lá. Vai lá, pô. Faz a sua continha e segue lá no Instagram, arroba lucasescordeiro. Vem comigo que agora aqui no calendário temos os jogos de hoje, né? Temos o Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões e é o seguinte, né? Não sei se vocês notaram aqui, ó, rapidinho. Tive dois amistosos pela Seleção Brasileira. Eu já simulei, tá? Nem joguei. Eu simulei rapidão mesmo porque são amistosos, né? No início até é divertido, tá ligado? Quando a gente chega na Seleção Brasileira pela primeira vez, no começo, a gente quer jogar tudo. Mas depois de um tempo fica chato ficar jogando só amistoso, só amistoso. Então eu tenho aí simulado. E uma coisa que eu parei a pensar também é que, mano, a gente não tem as competições da América do Sul pelas seleções, né? Não tem Copa América aqui no FIFA, também não tem eliminatórias pra Copa do Mundo. Pelo menos nunca apareceu aqui pra mim. E eu só me liguei agora, jogando esse modo carreira. Que é triste, né? Porque só ficar amistoso, amistoso é chato pra caramba. Bom, rapazes, olhando aqui o Campeonato Espanhol, é o seguinte, a gente é o artilheiro com 12 gols, tá? Estamos 2 gols na frente do Uyarzabal, que é o nosso rival e joga pelo Barcelona. Interessante essa briga pela artilharia. E agora a gente vai enfrentar aqui, gente, o Espanhol, que tem só 12 pontinhos. A gente tá em primeiro com 24 pontos. A gente tá voando de novo. Não tem jeito, pai. Ninguém segura esse Real Madrid aqui. Tá 18 gols marcados, 7 tomados. Temos um saldo de... A gente tem tomado bastante gol, né? Agora que eu notei que temporada passada nossa defesa era mais sólida, hein? Rapaz, já tomamos 7 gols. Fiquei chocado agora com esse número. Mas não perdemos ainda desde temporada passada no Campeonato Espanhol. Outro detalhe, já até falei pra vocês, mano. Eu não fiquei feliz com essa gestão de contratações do Real Madrid, não. Vendeu muito jogador top, bom. E contratou jogadores que vão ainda dar resultados, vão evoluir ainda. Ou jogadores mais ou menos. Então, assim, contratações super estranhas. E é o Real Madrid, né? Tem dinheiro pra contratar gente boa, mas não contratou aqui. Pois bem, amigos. Chegou a hora de ir pra partida. Só vou mudar esse uniforme deles aqui, ó. Pô, senão vai me pegar essas duas cores aí, mano. Não vai rolar, não. Acho que a gente vai jogar até com o nosso uniforme em reserva, então. Mesmo jogando em casa, esse uniforme é bonitão. E bora pro jogo. Vamos lá, o narrador falando ali. Rodrigo! Parecia, né, gente? Parecia. O trio de ataques está formado. Essa é a parada. Ó, Vini Júnior, Lucas e Rodrigo são simplesmente absurdos, né? Vini Júnior, temporada passada, acho que foi um pouquinho acima do Rodrigo aqui. Se bem que o Rodrigo teve números bons também, mas a verdade é que os três realmente jogam muito. E na seleção brasileira, quando eu vou nos amistosos, né? A gente não é o trio de ataque titular. Tudo bem que tem vários jogadores bons brasileiros também, mas... Pô, a gente tá no Real Madrid, campeão da Champions, né? Estranho, né? Que estranho. E o Cainzara já começa pegando ali. Escanteio pra eles. Voltou pra eles de novo lá na ponta. Que perigo. Vai deixar... Que isso? Não! Os caras fizeram um gol de voleio com a bola respingando na área, time! Esse Real Madrid... Olha isso, gente! Ninguém foi em cima, ó! Chutou o cara... Ah, mano! Olha ali, mano! Eu já falei pra vocês que esse replay daí, quando fica mostrando essas câmeras em três ângulos diferentes... Não tem nada a ver. Nem deu pra ver direito o lance, pô! 1x0 pro espanhol. Ó, o Vini Júnior deu um toque errado agora de primeira. Vamos real, vamos reagir, pô! Lá vem ele, o cara! Traz pra esquerdinha. Procurou um espacinho aqui. Vai levando a velocidade. Cruzamento lá, vai, vai! Faz o gol! Gol! Vini Júnior marca! Já empatamos no ano seguinte quem fez jogado. Camisa 10, né? Ele resolve. A gente cruzou forte, o goleiro foi bem, cara. Cortou. Mas o Vini Júnior tava ali. Já pra empatar a partida, 1x1. Ai, Cainizares pegou. Defesa tá muito desatenta, gente. Duas chegadas. Uma eles fizeram o gol, agora quase marcaram de novo. Conseguiram mandar a bola pra gente. Dominou girando. Vamos, 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 vamos. Só tem um. Ai, o cara vai chegar. Marcou bem, marcou bem. Opa, elástico. Conseguiu não ficar com a bola. Não conseguiu driblar ele, mas deu certo. O zagueirão foi bem. Justin, Justin foi bem demais. Ó o Kudos. Dão uma limpadinha aqui. Já giramos. Boa. Devolveu o Rodrigo. Vamos pra cima. Tem aqui. Cruzamento. Devolveu. Tabelinha, Vini Júnior. Bateu girando. Pegou o goleiro. Lá vem eles de novo. Olha o cara que me marcou, mano. Tá lá na frente agora. Eu tô com liberdade aqui. Isso, eu tô com liberdade. Bolão. Ah, não, mano. Eu mandei ele dar tipo um balãozinho no cara. Ele adiantou a bola. Que droga. O Real Madrid não faz um bom jogo, hein. A defesa aqui, os volantes estão mal demais. Boa. Saiu rápido agora. Rodrigo. Deu o tapa lá pra gente correr. O Zoi tá chegando com a gente. Traz pro meio. Achando espaço. Tocou no... Boa devolução. A bola escapou. Mano, o Kudus foi esperto. Ele só deixou a bola ali. Eu passei carregando ela. Mas não deu pra gente continuar com ela. Um a um por enquanto. O Real Madrid não faz um jogo bom. Ai. Ai, de novo. Mesmo lance do primeiro gol. Bola rebatendo ali. Boa, boa, boa. Vamos tentar brigar aqui. Consegui fazer o passo. O cara derrubou, mas segue o jogo. Varela. Tocou. A gente consegue botar na frente. Vai fechando o zagueirão ali. Vamos bater de esquerdinha. Gol. Ele marca. O jogo tá ruim pro Real Madrid, que o Real não paga uma boa partida. Mas o camisa 10 sempre aparece. Olha lá. A gente consegue cortar um pelo meio. Puxou um pouquinho ali. Toma. No cantinho. Tão deixando o cara driblar todo mundo, pô. Isso. Tira daí. Ah, mano. Esquece. Oh, mano. Que isso, FIFA? Tu tá brincando com a minha cara. Não é possível, mano. Mano, olha isso. Eu tô chocado. Nossa, o cu... O cu dos... Mano, o que esse cara fez, velho? Deu um tapa pra trás e fez um golaço contra. O goleiro também tava no mundo da lua. FIFA, me ajuda. Por favor, me ajuda. Me ajuda que assim não vai dar. Rapaziada, eu voltei aqui pra gente ver de novo. Porque olha só, não teve... Não teve eu. Não teve dificuldade nenhuma no lance. Tava sozinho. Olha lá. O cara tocou errado. Ali, ó. Esse cara aí agora, o atacante. Ajeitou errado. Olha o cu dos, mano. Se explica agora, cu dos. Cara, olha isso aqui, mano. Doideira, né? Pois é. Aconteceu. Passamos pra ponta esquerda, gente. Boa. Boa bola. Deu uma puxadinha... Não, tá funcionando a puxadinha hoje, mano. Tá indo muito forte. Vamos lá, jogadinha ensaiada, será? Devolveu. Tá muito longe, né? Marca 25 minutos da segunda etapa. Escapamos aqui pela esquerda. Vai levando. Sem chance pra marcação. O cara tá marcando em cima. Kudos tocou no Barella, porque se tava impedido. Tá valendo o jogo. Vai, Kudos. Não conseguiu. Olha a marcação. Três em cima dos caras. Boa. É isso. Eu tive que fazer pressão, mano. Ganhamos escanteio. Escanteio. Vem a bola. Vamos tentar. Opa. Ô, seu juiz. Chama o Varo. A gente tá sendo roubado pelo jogo, pelo juizão. Rapaziada, olha onde eu tô. Olha onde o cara tá. Olha o braço dele me empurrando. Empurrou. Vai dizer que não. Empurrou, pô. Pra ele cabecear a bola, ó. E ainda ele não consegue cabecear a bola. A bola pega no meu peito, ó. Tá vendo? A bola pega no ombro ali, ó. Em cima do ombro. No peito, em cima do ombro. Depois pega na cabeça dele e vai pra lá. O maluco me empurra pra tentar cabecear. Erra a cabeçada. E o juiz não dá nada. Tá maluco. Lá vai ele, hein. Achei uma brecha aqui, mano. As agas deles deu mole e a gente vai embora. Vamos lá. Ai. Vai, faz. Boa. O Rodrigo me salvou. Eu nem gritei. Nem falei gol. Nem fiz nada, gente. Nem tava com estola comigo. Esse jogo tá todo maluco. Eu perdi o gol. O Rodrigo fez. Vamos, Real. Vamos, Real. 3x2, mano. Olha o sufoco que a gente tá passando pelo espanhol na casa do Real Madrid, gente. Final de partida, 3x2. Três pontinhos pra gente num péssimo jogo. Ó, temos uma boa notícia, rapaziada. Acabei de fazer um treino e ganhamos mais quatro pontinhos de habilidade. O que é ótimo. Passeado, andei pensando aqui. Talvez eu vou deixar acumular mais quatro pontos e botar aqui, ó. Arquétipo camisa 10, tá? Porque aí a gente vai ganhar pontos ali em visão, lançamento, passe curto. Acho que vai ajudar a gente em alguma coisa. Ou então eu posso fazer o seguinte. Eu botei em pênalti. Fiquei com o máximo no pênalti. E aí o próximo pontinho de habilidade que eu vou ganhar, que vão ser quatro, na verdade, né? Quatro pontinhos. Eu venho e boto aqui, ó. Eu tenho um ali esperando. E uso os quatro que eu vou ganhar e a gente completa o arquétipo aqui. Pé de anjo. E a gente ganha 10 em cobrança de falta e 10 em pênaltis. Acho interessante até, hein? Nunca fui um bom cobrador de falta aqui, mas por que não virar agora, né? Então eu vou fazer isso. Mas eu vou ler os comentários de vocês também. Então pode ir comentando aí. Gente, não esquece de deixar o like. É importante pra série, pro canal. Só vai deixando o like. Vamos avançar aqui. Essa vitória não foi boa. E agora a gente tem Champions League. Então muda a chave pra Champions League. A gente tá bem, né? A gente tem duas vitórias na Champions. A gente tem seis pontinhos. A gente vai pegar o Ajax, que tem um empate e uma derrota. Lembrando que o artilheiro aqui da Champions é este jogador aqui, ó. O Eduard. Que joga no Red Bull Salzburg. Ele tem seis gols em seis partidas. A gente tá ali com quatro gols em duas partidas. Outra coisa que eu andei pensando aqui. Talvez seria interessante eu tentar jogar na ponta direita. O problema é que o que vai acontecer? Se eu pedir pra jogar na ponta direita, eu vou jogar. O Rodrigo vai ser banco. E quem vai jogar de SA provavelmente vai ser ou o Benzema ou o Sirren. E aí o trio aqui estaria desfeito, né? Por isso que eu não peço pra voltar pra ponta. Se eu boto na ponta esquerda, o Vini Júnior pega banco. Se eu boto na ponta direita, o Rodrigo pega banco. Mas me deu vontade de realmente voltar a jogar na ponta. Também comentem aí o que vocês acham. E vamos pro grande jogo aqui da Champions. Estamos aqui, eu, Gustavo Villani. E vamos lá, hein? Começou, gente. Ah, meu filho. Que passe foi esse? Começou o jogo agora e começamos com um passe desse. Opa, deixamos no chão primeiro. Se manda no calvo, o Vini Júnior puxando lá, ó. Ai! Mano, eu ia fazer o lançamento pra ele. No momento que eu vi que ele tava impedido, eu mandei a bola aí no meio. Por isso que não foi pra ninguém. O Gerson tá jogando no Ajax, mano. Olha lá. Ai, que passe não foi bom, Barella. A gente conseguiu dar um jeito. Boa bola pro Vini. Se manda, Vini. Vai pro chute, Vini. Vai fazer. Bateu bem. Gol! Vai, La Vini Júnior. Bateu bem demais, pô. Eu pensei que ele ia perder, porque ele demorou pra finalizar, mas ele teve o time certo, né? Foi no time dele ali, ó. Tira de esquerda o goleiro, 1 a 0 real. Opa! Dormiu, a gente roubou. Lá vem ele. O zagueiro ali não veio. Agora ele veio. Driblamo. Ai, não driblamo o goleiro. Não, droga. Tô dando opção aqui de passe. Vamos lá. A gente deu uma levantada bonita. Vamos ganhar desse na velocidade. Vai invadir a área. Traz pro meio. Por cima. Pegou o goleiro, mano. Ah! Eu quero fazer golaço, velho. Eu quero fazer golaço. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos fazer o simples agora, vai. Opa! Lá vem o Ajax com liberdade. Bateu o Caimzares. Pegou. Descantei. Nossa! Pensei que ia ser gol contra, mas não foi não. Quase que eles marcaram. Ajax vai tentando. Vai, Barella. Era teu, pô. Olha o Barro. Tocou atrás no Gerson brasileiro. Bergui bateu. É gol. Aí quem não faz leva, né, família? Brinqueia e merece, né? Agora uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Essa bola o Courtois pegava, né? Temporada passada a gente tinha o Courtois e ele fazia uns milagres bizarros. E aí o Caimzares não pega, né? Foi um chutar? Foi. Mas o Courtois, ele era insano, mano. Vambora, gente. Dá pra ganhar esse jogo. Boa bola, Kudos. A gente consegue escapar desse primeiro. Boa jogada. Bolão pro Vini Júnior. Tem o Kudos. Ele tocou errado. Voltou no Vini. Ele deu um tapa pra frente. Bateu. Gol. Aí que eu falo. É o feijão com arroz. E o simples, mano. O simples. Pronto. Sem querer inventar, Luquinhas. Fazendo fácil. O Vini Júnior tocou meio mal a bola ali, né? Deu um tapa lá na frente, ó. A gente ganhou. O Zagreão dormiu. E aí? O goleiro não conseguiu sair a tempo. Uma paulada pra garantir o gol. Sem brincadeira pra botar o Real Madrid na frente. Lá vem eles. Cuidado, cuidado. Tira daí, Sousa. Tira, chuta pra frente, mano. Escantei. Vem jogadinha curta. Conceição tocou no meio. Olha o Salah. Boa bola. Será que a gente chega? Brigamos, ganhamos. Deu uma roladinha pro lado. Não entendi. Mas a gente ganha na velocidade. Se manda, Lucas. O Zagreão tenta chegar. Não consegue. Lá vai ele. Vai fazer mais um. Bateu. Pegou o goleiro. Que defesaça, mano. Olha o Bergen botando na frente. Ganhou na velocidade. Cortou. Toca atrás. Gerson. Deu uma levantadinha no estilo. Foi o jeito que a gente achou pra fazer esses passos pro Vini Júnior. Boa bola. Vai o Real. Rodrigo. Carrega. Vai, Rodrigo. O que ele vai fazer? Bonito o passo. A gente bota na frente. Corta pra esquerda. Bateu. Não deu. Tá, mano. Final de jogo. O Real Madrid vence por 2x1. Mas eu perdi muito gol nesse jogo, mano. Que isso. Poderia ter sido um jogo mais tranquilo, né? Agora terminou o jogo contra o Levante. Pelo Campeonato Espanhol. 27 pontos. A gente tá... Mano. Uma coisa que eu vou falar pra vocês. A gente não tem adversário. O Barcelona, que é o nosso maior adversário, não consegue fazer frente com o Real Madrid aqui no Espanhol. E a gente vai liderando folgadamente mais uma La Liga. E olha a nossa graninha, gente. Falta pouco, hein? 20 milhões. Quando eu juntar 20 milhões de euros, eu vou abrir a mão. Eu vou abrir a mão e vamos comprar alguma coisa muito da hora. Provavelmente isso vai ser no próximo episódio, então fiquem ligados. Esse é o time que vai pra campo. Vamos lá em busca de mais uma vitória. Bora lá. Vamos lá, Kudos. Para de fazer gol contra. Pelo amor de Deus. Ninguém mais quer ver aquela cena de novo. Já recebe aqui, dá uma pedaladinha. Tem um marcador aí em cima. Devolve no Vini Júnior. Vou tentar fazer um jogo mais sério agora, rapaziada. Sem tanta brincadeira. Vou virar essa bola. Sem tanta brincadeira, o cara vai e manda uma letra. Mas tá tudo bem. Foi eficaz. Tava apertado ali. O time vai criando uma boa jogada. Boa bola. Bateu na trave. É isso que eu tô falando. Voltou. Rodrigo, calma. Bola, volta pra gente. Gira. Não consegui dominar. O Real veio pra pressão aqui. Inicial quase marca. Que bolão. A sorte foi forte. Ai, meu goleiro, não. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não, não, não. Duas vezes no mesmo vídeo. Não é possível, gente. Não é possível. Primeiro o Kudos. Agora esse goleiro que entrega a rapadura, mano. Ô, meu goleiro. Ele deu um fake shot. Foi isso no primeiro momento. Que isso, Caio? Entregou a rapadura. Se é pra fazer isso... Não, 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 não. Peraí, peraí. Bola foi pro goleiro. Caim Zares. Dá pra ver já, ó, pelo estilo. É habilidade zero com a bola, né? O cara tentou dar um fake shot, gente. Olha isso. Ele ameaçou que ia bater. E simplesmente não chutou. Fez um fake shot. Depois ele fez isso. Estilo Alisson. Só que pior, né? Só que pior. Mano, olha isso. Que goleiro bizarro. O goleiro tem 62 de overall e tentou me dar um fake shot e depois sair jogando de boas. Beleza, FIFA. Que dia, hein, gente? Que vídeo estranho, cara. Todo mundo errando de forma bizonha. Tem o Rodrigo passando. Boa bola nele. O Rodrigo tentou o tapinha. Foi um pouco forte, né, Rodrigo? Segurava eu passar um pouco. Ai. Deblou bem o jogo. Opa, o cara tá encerando a gente. Agora, filhão. E agora? Daqui tu não sai. Oxe, me chutou. Foi falta. Tá maluco, mano. Rodrigo na bola. A gente consegue... Não, não conseguiu no chute. A bola voltou. Então a gente consegue... Mano. Os caras tão muito fechados. Vai, Rodrigo. A gente dá uma giradinha. Olha isso. Olha essa marcação. A gente leva pro meio. De esquerda na trave de novo. Não é possível. Lá vem o Real Madrid de novo. Tentando passar por essa defesa que tá congestionada. Faz pra esquerda. Vai, Sóças. Se manda lá pra frente, pô. Faz o cruzamento. Vamos tentar. A cabeçada não deu. E o Real fica na pressão. Vamos tentar de fora da área. Olha o três dedo. Catou, galera. Dá-lhe pressão. Dá-lhe pressão. Não deixa os caras jogar, não. Não deu em nada. Isso. Não deixa os caras jogar, não. Vem, Vini. Vem. Ah, eu chutei a bola. Não, a bola é nossa. A bola é nossa. Vamos. Foi bem a marcação. Escanteio. Escanteio pro Real. Vem bola lá na área, Rodrigo. Faz o cruzamento. Não consegue tirar dali. Traz pra esquerda. Foi bem o carrinho. Foi bem o carrinho. É um a zero pros caras numa falha. É bizarra do goleiro. Foi a única vez que eles chegaram na nossa área. Eles nem chutaram de dentro da área, né? Mas, assim, o Real Madrid não conseguiu furar esse bloqueio que o Levante criou. Vamos ver se no segundo tempo a gente consegue aqui. Já me mandei. O passo foi forte. Se vira aí, Lucas. É mais ou menos isso. Traz pro meio. Consegue invadir a área. Puxa pra direita. Até bateu na zaga. Boa bola, bolão. Domina. Bateu. Que isso? Mano. Esse goleiro tá demais. Quando a gente não acerta no goleiro, a bola vai na trava. Impressionante. Não conseguiu ganhar na cabeça. Vou brigar pela bola. Dá uma puxadinha. Deu já que o balãozinho levou. Escanteio. Cruzamento ruim do Rodrigo. A gente vai brigar aqui. Bola ficou com o Vini Júnior. Foi estranho. O jogador desistiu da bola, parece. Vini Júnior. Toca no Rodrigo. Olha o chute. Pegou o goleiro. Mano, a gente vai perder essa partida, gente. Tô falando. Olha o Levante. Vai fazer mais um. Quase. Quase. Acabou. É inacreditável. Só porque eu falei que não tinha ninguém pra competir no espanhol. Só porque eu falei que esse jogo ia jogar sério, a gente perde o jogo de 1x0. Não soube controlar o ritmo do jogo. E por isso o resultado é justo. Sem explicação. Com uma falha bizarra do goleiro. E mano, a gente tentou. Mano, quando eu tava com a bola no ataque, eu tentava chutar de alguma forma. A bola foi na trave duas vezes. O goleiro fez milagre e a gente perdeu o jogo. Parece que o jogo tá escutando o que eu falo com vocês. É bizarro. Rapaziada, chegamos ali a 20 milhões. E eu falei pra vocês que quando eu atingir, você ia comprar alguma coisa no próximo vídeo. Então eu vou dar uma olhadinha aqui. O que a gente tem pra gastar dinheiro? Caraca, agora o que eu vi, mano. Que pra comprar um iate de luxo custa 25 milhões. Eu não tenho essa grana ainda, mas eu vou deixar vocês decidirem. A gente pode comprar aqui uma coisa, uma mansão, 5 milhões. Um jatinho privado, 1 milhão e meio. Ou esperar pra comprar aí um iate de luxo. Comentem aí no próximo vídeo, a gente vai torrar nossa grana. E olha só quem tá sendo questionado. Ancelotti, né? Também perder pro Levante. Um time que não perdia uma temporada e meio no Campeonato Espanhol, gente. É triste, né? Triste demais essa derrota aí. Estranha com uma falha do oleiro bizarra. Enfim, né? Agora a gente vai pegar o Atlético Bilbao. A gente tem que sair com uma vitória desse vídeo. Uma vitória boa, né? Porque a gente não teve um jogo bom. De fato, né? A gente pegou a Jaques, vencemos de 2x1. Foi o melhor jogo ali que a gente criou bastante. Acabei perdendo muito gol. O primeiro jogo. Contra o Espanhol, 3x2. Agora a derrota contra o Levante. Atlético Bilbao, você foi escolhido pra sofrer. Agora vamos ver se o jogo não vai me trollar e vai fazer eu perder de novo, né? Bilbao tem 9 pontos, cara. E olha ali, gente. Classificação. Real Madrid, uma derrota. Depois de uma temporada. E 10 jogos, cara. Triste. Mas vamos lá. Eu quero bater no Atlético Bilbao. Eu quero bater. Eu quero jogar muito aqui, gente. Vamos tentar descontar a minha raiva neles. Vamos ver se vai funcionar. É, Atlético Bilbao. No mínimo 3 gols eu nem comemoro. Vamos lá. Pra descontar a raiva, ó. Já vamos botar na frente. Ah, mano. Não é possível. Pedrosa roubou a bola. Boa finta. Bola pro Rodrigo. Vambora, Rodrigo. Tô indo pro meio da área, Rodrigo. Tocou. A gente bota na frente. Faz o gol. Ah, eu devia ter chutado. Devia ter chutado. Tem o Rodrigo aqui. Boa bola no Rodrigo. Agora pra fazer. Só o primeiro. É só o primeiro. Gol. Calma, pai. Tá aqui. Eu falei que eu escolhi esse time pra sofrer. Eles têm que sofrer, gente. Não é possível. A gente não pode ir embora desse vídeo sem fazer um time sofrer. Toma. A jogada foi linda do trio, hein. O artilheiro marca. Já cheguei roubando. Estamos com vontade. Tô falando. Vim até roubar a bola. Bota na frente. Ganhou. Dá velocidade. Se manda, Lucas. Vem, meu goleiro. Vem. Vem, meu goleiro. Vem. Vai buscar. Não. Demorei. Demorei. Dá a bola pra longe do gol. Dá-lhe real. Pedalou. Traz pro meio. Chute. Agora vai. Golaço. Gol. Mais um que vai. Perdi o fácil, então vai no difícil, né. Pedalada linda. Um chute no ângulo. Pra estufar a rede e fazer mais um. Sangue nos olhos, gente. Sangue nos olhos 100% focado. Dois gols já. Boa bola. Opa, aqui, Finter. Vamos levando. Ganhando a velocidade. Ele tá muito afim de jogar. Se manda. Vai fazer mais um. Gol. Eu falei. Calma, calma, calma. O pai tá aqui. O pai tá aqui. O pai tá aqui. Eu falei, eu falei, gente. Esse time ia sofrer. O primeiro drible lá no meio campo foi lindo. Finalizou bem pra fazer o terceiro no cantinho. Olha lá, ó. Essa câmera é da hora. Por trás ali. Bateu bem demais. E aqui que foi da hora, ó. A gente foi indo devagarinho pra cima do marcador ali, ó. E aí ele deu uma... Primeiro que já deu uma ameaçadinha. Se liga agora, ó. Deu uma ameaçadinha. O zagueiro já também mexe, ó. Já deu uma mexidinha. Aí, tum. Deu uma tomadinha. Ele saiu ali, mano, catando ali, ó. Viajou demais. O marcador foi secasso. E aí, toma. Depois aí não deu pra pegar, né. Boa. Já ganhamos. Tentou parar com falta. Podia ter deixado continuar, mas tudo bem. Falta pro Real. 3x0 do primeiro tempo. Vem a bola lá na área. Nossa, cobrou mal demais. Porra. Já possuiu na velocidade. Ganhou. Dá uma puxadinha. Toca aqui no Rodrigo. Vai, Rodrigo. Não chutou. Volta no Cudos. O time levanta. Vai tentar o chute travado. O time levanta. Foi ótimo. Eu queria falar que eu levantei a bola. Mas tudo bem. Lançamento não foi bom. A gente consegue ficar com ela. Toca ali no Barela. Solta a bola. Isso. Boa jogada. Olha o Vini. Vini. Levantou. Vamos tentar. Não deu. Trigou. A gente tá com ela ainda. Deu um elástico bonito. O zagueirão não caiu. Vai, vai, vai em cima. Vai em cima. Vai em cima. Saiu bem. Olha o zagueirão indo sozinho por cima. O gol que eu quero fazer há três episódios que eu tô tentando e não conseguiu. O cara vai lá e faz. O meu goleiro dormiu de novo, gente. Saudades do Courtois. E pior que o Mendy que foi contratado é esse Chelsea. Tá fora por sete meses. Olha a falha da zaga toda lá em cima. Golaço. Vamos lá. Vini, Júnior e Lucas. A gente corta pro meio. Tem uma pedaladinha. Não escapou. Uma ameaçadinha. Olha no meio. Foi lá no Rodrigo. Vai o Rodrigo. Nossa. Pegou o goleiro. Escantei. Vamos tentar aqui. Voltou. Pegou o goleiro. Final de partida. Conseguimos ter um jogo melhor e dar uma boa massacrada com três gols. O Atlético Bilbao pagou o pato dos últimos jogos. Essa é a verdade. Ainda acho que dava pra fazer mais. O Real Madrid. E se Real Madrid dessa temporada, tá mais ou menos, gente. Zaga não tá legal. Às vezes o time perde umas bolas de um jeito meio estranho. Mas aqui, olhando no geral, oito finalizações contra uma. O Atlético Bilbao só chegou uma vez e fez o gol na falha do goleiro na saída. O cara mandou muito bem por cima dele. Episódio doido. Fomos roubados que não teve pênalti que ele lance lá. Um gol contra. Absurdo, Kudos. O goleiro saindo errado demais. Mas no final das contas, deu tudo certo. E a gente é o artilheiro aí do Campeonato Espanhol com 16 gols. Será que a gente consegue bater o recorde da temporada passada? Acho que não, porque a gente vai sair no meio da temporada. Mas fica aí o questionamento se a gente conseguiria. Rapaziada, muito obrigado por mais um vídeo. Tamo junto e até mais.